Estamos muito baratos. Compramos força. O legal tá quase... Compramos força agora. Calma, tem que ser guardada em casa. Começamos por ela. A planta pra mim já não... Preciso começar por ela, vai. Pode ser que a gente comprou. Agora que eu fico pra mim. Que preguiça, né? Aí, pãozinho que vem. A gente tem uma boêmia lá, que tinha em casa. Eu não tô muito, né? Boa nosso paladar aqui. O paladar aqui não tô, meu. Ô, amor, ô, amor. Tem pãozinho aqui, ó. É um cheiro, mas não cheiro. É os guris. É os guris. Tamo juntos. Mas é que era o que tinha, né, meu? É notícia. A banca, ó, meu. Elas chegaram juntos. Elas chegaram... E não, ó... É um cheiro... É um cheiro né... É um cheiro. Aquele, a gente fica com uma barata pro Íhola vai comprar, né? É um cheiro. É um proibido. A CIDADE NO BRASIL 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 É um descoberto, é um descoberto. Música 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 Música